Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo, gente, é usando alguns produtinhos aí novos pra mim, né? Então, que nem eu mostrei pra vocês, eu andei comprando algumas coisas pro curso de maquiador que eu tô fazendo no Senac E algumas coisas eu quero estar usando em mim, então eu vou sair agora, né? Vou me arrumar e vou sair E eu quis estar fazendo uma maquiagem com esses produtos Desconsiderem um pouco a sobrancelha, tá? Ela tá meio que por fazer Eu dei só uma tiradinha de excessos de pelo aqui em volta, uma cortada Mas eu quero poder estar usando aqui com vocês esses produtinhos novos E depois eu conto, eu ponho uma takezinha aqui com as minhas considerações finais E por favor, tem um cachorro de uma vizinha que não para de latir Desconsiderem, gritos de criança, enfim, gente Gravar pra sair é meio que um arrume-se comigo usando novos produtos, tá? Vamos lá Com o rosto limpinho e eu vou usar aqui uma bruma fixadora Que pode ser usado antes e depois da maquiagem Essa é da marca Stahl O cheiro é agradável Agora eu lembrei, gente, que eu tenho também o tônico Que é da Stahl também Eu vou aplicar também o tônico Depois da bruma, mas tudo bem Esse já não tem cheiro A base que eu vou usar é essa marca Noti Ela é fabricada na Turquia E, gente, pelo que eu pude testar na loja Ela tem proteção 15, tá? Ela é muito boa Ela, não sei o que, detox e proteção, lá 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 Quem é boa do inglês sabe interpretar isso aí Minha cor 02 Beige Natural Vou aplicar ela com essa esponja da marca Lucase Ela é super macia e agora eu vou hidratar ela Aumentou bastante de tamanho e ela é muito macia O puppy Eu acho que tem uma quantia boa aqui, vamos ver Vocês podem ver que eu tô com muita mancha, ó Espinha, tá? Uma loucura Bem bonita a cobertura dela aqui com a esponja Outro dia eu uso ela com o meu pincelzinho da Luciana Ferraz e da Tia Marilis É que ele tá sujo, eu preciso lavar ele Esqueci do primer Droga Tinha separado aqui, gente, um primer novo pra testar que é a da Tracta Eu esqueci Ai, eu não vou tirar tudo Tudo, como se tivesse feito muita coisa, né? Um pouquinho Vamos ver se ele vai aceitar uma segunda camada A gente não vai sair com nenhuma técnica nova que eu tenha aprendido no curso Porque eu ainda tô nas partes... Terminei biossegurança recentemente, tá? Que a gente aprendeu bastante sobre biossegurança E depois do carnaval Que a gente vai realmente começar a pegar no tranco, assim, da maquiagem Ela cobre, mas ela não cobre muito Mas é uma cobertura bonita Achei uma cobertura bem bonita Agora, gente, eu vou usar o camuflagem da Maquie, que é a cor Snow Eu vim com esse pincel aqui, que ele é meio do Fiber E vou pegar aqui o produto Nossa, que cobertura Olha, gente, só com aquele pouquinho que eu peguei desse produto É, nem pegando o produto, ó, só pra dar uma iluminadinha aqui 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 Isso É muito bom esse da Maquie, hein? E olha, rende, gente É um produto caro, né? Se você quiser saber os preços de todos esses produtos que eu tô usando Eu mostrei no vídeo anterior, tá? Todo o material que eu comprei Aí você pode dar uma olhadinha lá e ver as outras coisas também que eu não vou usar nesse vídeo O que vocês acharam? Eu gostei da cobertura Agora eu vou dar aquela tapeadinha na sobrancelha Que eu ainda não sou muito boa na sobrancelha Ai, que humilde ela Não sou muito boa, não sou nada boa na sobrancelha Eu vou usar esse aqui da Stahl Que é um quartetinho pra sobrancelhas Esse pincel é da Ecotose, que eu já tenho ele há algum tempo Chonfradinho Eu vou ver nesse mais claro Acho que vai ficar bom em mim Eu tenho A pastinha O gel Só que Não quero usar ele por enquanto Não me sinto preparada Dá pra usar a pasta Então eu vou de sombra O que você... Ah, nossa, deu diferença O pessoal tá fazendo aqui e tá achando que nem tá dando diferença Mas dá sim Vou pegar esse aqui, ó Que tem a escovinha Pra dar uma boa esfumada nisso aqui O que você acha? Parece que meu vídeo tá tão forte E olhando aqui no espelho Não tá tão forte assim Vou pegar agora esse pincel de gato Tem um pouquinho aqui no snow Pra fazer um recortezinho aqui, ó O pó é da Stahl Ele é mais rosado Esse aqui Ele tem cheiro de tal Porque tá louco Agora Ai, minha paletinha da Catherine Hill Dei o desejo dessa paleta há muito tempo Muito tempo mesmo E agora eu vou usá-la Só que eu não vou usar muito não na maquiagem, tá? Eu vou estar aqui com vocês Usando os meus pincéis da Luciane Ferraz Que vocês já conhecem E eu já conheço eles também Os cinco, olha, pra aplicar Ele é mais gordo, grande assim e tal Eu vim nesse segundo Eu vou aplicar aqui Abaixo da sobrancelha Ai, gente, tem essa cor aqui, ó Usar ela Não é uma sombra esfarelenta Ó, como pigmenta Gente Ai, vamos ver se ela vai esfumar Fácil Nossa, curti A qualidade dessa sombra Ela não Não é aquela sombra que Que você perde na hora que tá esfumando, sabe? O meu pincelão que vocês já conhecem Eu vou poder esfumar bem aqui, ó Vou pegar com o próprio pincelão Olha Agora com esse aqui, ó Vou fazendo assim que eu estou com um pouquinho de pó É o 10, ele é menor, ó Um pouco mais preciso Esse marrom aqui, ó Que é bem frio E, ó, tá vendo como não é desfarelar? Ó Deixa eu pegar até outro produto Olha só Um pouquinho que você Que você pega Já dá bem bom Tô fazendo só Tipo uma raiz de cílias Assim, ó Vou voltar no bordoco pequeno Vou pôr por cima aqui, ó Porque eu não quero perder esse bordoco Pincelão Pequeno de novo Esse aqui, ó Que tem um pouco de brilho Eu vou pôr aqui no canto interno Ó Ai, vocês aí não vão ver Como ela brilha O avô, olha Ó, ó, ó Consegue ver? Como ela brilha? Ai, que sombra linda Amei Peguei o pincel de pó Vou pegar essa palheta da Belly Angel Que também, gente É nova pra mim, tá? Nunca usei Cor aqui Que vai ficar mais próximo Acho que é essa daqui Que vai ficar mais próximo Vixe, veio muito Vou dar um pouco de excesso Invermelho Deu bom Sai, 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 sai Pra mais clara Tá bom Acho que a mais clara vai dar melhor A mais clara Deu bom Pego um pouco do pó E vou passando Junto com o translúcido Que a gente colocou antes, tá? Eu só tô com uma mancha aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Na palheta, só que agora Com o pincel menor De contorno Eu vou pegar essa cor aqui, ó Fazer um contorninho Ó Tem a sujeira da base aqui Não sei por que que fez essa mancha Mas saiu Ele esfarela, tá? Mas esfarela um pouquinho, gente Ficou melhor Ó Pra parte de baixo Pincel menor Esse é o 12 Bem preciso Paletinha da Caterine Lápis nude Na minha lenga d'água Vocês sabem que eu gosto, né? Eu vou vir de volta no bordô E eu vou fazer uma raiz de cílios aqui, ó Uma sombra brilhosa Pra essa aqui da Ruby Rose Eu vou vir com esse pincel Do Kitty Aura Da Luciane Ferraz Nesse iluminador aqui, ó Ah, deu uma boa iluminada, né? Ele tem um iluminado bonito Curti Bem que falam que os iluminadores da Ruby Rose São muito bons E olha Pra quem curte esse estourinho É bomba mesmo, viu? Aí eu comprei essa aqui também Da Ruby Rose, gente Que é um blush B01 Ele é um tom de pêssego É o que eu fiz o contorno Pra fazer um Um charlinho Aqui Um colapso preto Esse é da Tracta Meu antigo já E eu vou fazer uma raiz de cílios Pincel pequeno de precisão Agora eu vou dar uma esfumada aqui E também, sem novidade A máscara pra cílios Essa é da Bruna Tavares Que eu estou devendo a resenha pra vocês Mas Acredito que em breve Eu vá conseguir fazer E eu vou aplicar E agora Eu comprei esses dois aqui Da Vênus Que é Iluminador para lábios E eu vou usar esse nude Vou Desenhar aqui os meus lábios E aplicar algum batom Que eu ainda não sei E a cor aqui, ó Ele é bem macio Tanto é que até quebrei a ponta dele Batom, gente Eu vou de Miranda Da Luciane Ferraz Que é uma cor bem fechada Acescentada Eu gosto bastante desses tons em mim, sabe? E praticamente a cor do lápis Olha, gente A maquiagem finalizada tá assim Eu gostei bastante da maquiagem Por enquanto eu gostei De como ficou a pele Com esses produtos novos que eu usei É só a minha sobrancelha Que ela tá por fazer Então ela tá meio Grosseira Mas assim Nada que me importe muito Mas eu sei que tem gente Que tem gastura de sobrancelha Por fazer, né? Mas a minha tá por fazer, gente Mas tudo bem Vou finalizar com a bruma novamente Espirrei bastante Olha esse iluminador da Ruby Rose Que bonitinha Estamos aqui com a Alice Salazar Me abanando Ai, que luxo, né? Ai, Alice Salazar me abanando, gente Gente, então eu voltei da festa Eu comecei a me maquiar Às cinco e pouco da tarde E agora são Mais de quatro da manhã, né? E eu vou me olhar ali no espelho E falar pra vocês O único lugar, assim Que eu vejo que saiu Foi aqui Ó, consegue ver aí? E um pouco aqui Aqui também que deu uma marcada Consegue perceber? Marcou Até aqui na região das olheiras Tá Decente até Assim Pra cá também tá um pouco marcado Mas Tranquilo Eu gostei E as sombras Intacta Tá, coisa boa E Eu dancei Comi Não suei muito Mas Dei uma Pequena Transpirada Eu curti o resultado Eu espero que vocês Também tenham gostado De acompanhar Esse vídeo aqui Testando Usando Novos produtos E se você Ama O mundo de beleza Maquiagem Resenha de produtos Se inscreva Se inscreva Se inscreva aqui no canal E como eu já mencionei No começo do vídeo Estou fazendo Curso de maquiador No Senac Então se prepare Gata Porque vai ter Muita coisa bacana Aqui Vindo pra esse canal Tá bom? Então se inscreva aqui Que isso me ajuda Também Me motiva bastante Tá? O teu like Nesse vídeo Também ajuda Muito 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 E deixa um comentário Aqui pra mim Se você gostou Da maquiagem Se você gostou Desse vídeo Testando novos produtos Qual desses aqui Você também já testou Conhece Se gosta Ou não gosta Vamos conversar aqui Tá bom? Eu vou te aguardar No próximo vídeo Beijo Beijo Tchau Tchau